O governo federal está disponibilizando mais de 380 mil reais para o município de Rolim de Moura. O valor será destinado aos profissionais ligados à cultura e também ao meio artístico do nosso município. Fique atento para realizar o cadastramento e garantir os seus benefícios. Em três etapas, que é o primeiro, que é o auxílio emergencial para aquelas pessoas que são os artesãos, que são os músicos da nossa cidade, né? Então, eles terão esse auxílio emergencial. O segundo vai ser dividido entre os espaços artísticos, né? Fotografias, escolas de dança, escolas de música e outros mais que tem no nosso município. O terceiro vai ser para editais, editais de prêmios, né? Então, as pessoas... Por isso que a gente pede para a sociedade nossa que venham se cadastrar. Aí nós vamos disponibilizar um telefone para as pessoas devido à pandemia, né? Então, para não dar aglomerações de pessoas. Então, a gente sabe que nós, em Rolim de Moura, tem muitas pessoas que são artísticas, né? Então, esse valor é aproximadamente no valor de 382 mil, que vem do governo federal, e a gente vai trabalhar em prol para esse valor não voltar para a União. Elane Kurovski deixa claro que a educação e cultura precisam ser prioridade no município, e que esses recursos serão de ajuda a todos os profissionais da área, e também a população que se beneficiará. A cultura, ela é muito rica em nosso município, e por isso nós valorizamos muito a questão cultural. O governo federal olhou para essas pessoas, né? E juntos nós vamos fazer esse trabalho, cadastrando todos esses artesões, né? Para que a gente possa oferecer aquilo que o governo federal está repassando, e fazendo-se injustiça a essa classe, né? Que, diante dessa pandemia, foi tão prejudicada. Carlos Neves, que faz parte desse movimento cultural, nos relata que a lei veio para incentivar e manter o trabalho desses artistas, e que é importante que não se deixe para a última hora realizar o cadastro. Todos os artistas, pessoal que tem espaços culturais aqui do município, que façam um cadastro, né? Ligue aqui no teatro, ou faça o cadastro, peça o link, que é um cadastro simples, só vai preencher praticamente ao nome dele, essa é a área que você atua, mas é importante a gente ter esse mapa de todos os artistas e os espaços culturais aqui de Rolim de Moura, para ser, após a regulamentação dessa lei, que está vindo uma regulamentação, uma meta para a gente seguir nessa lei, para a gente ter, saber o que vai fazer no município. Então, a hora que chegar, a gente já está pronto com esses cadastros, para a gente disponibilizar os editais, para que todos possam receber esse auxílio, é um auxílio diferente, não é aquele emergencial, mas é um emergencial da cultura. Então, todos têm que fazer o cadastro o mais rápido possível.